E o Fundo Monetário Internacional manteve as suas projeções de crescimento para a economia mundial em 2023, apesar dos sinais de desempenho apresentados por várias grandes economias, segundo o seu relatório publicado nesta terça-feira, durante reunião anual. Previsão mantida. O Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório em que projeta um aumento na economia global de 3% este ano e 2,9% para 2024, números estáveis, mas fracos em comparação com os dados históricos. A avaliação foi feita mesmo no momento em que as grandes economias globais demonstram sinais de fraqueza. A economia global continua a se recuperar da pandemia e da invasão russa na Ucrânia, mostrando uma resiliência notável. No entanto, o crescimento continua lento e desigual. A economia mundial está mancando, não correndo. Para a América Latina e o Caribe, o FMI atualizou sua previsão de julho, com crescimento de 2,3% para 2023 e 2024. No entanto, há uma desaceleração em relação a 2022, por conta de políticas monetárias mais rígidas, baixo crescimento nas economias avançadas e queda nos preços das commodities. A agência melhorou ligeiramente as previsões para o Brasil e também para o México, graças, em parte, à reestruturação das cadeias de suprimentos entre a China e os Estados Unidos, o que os beneficia. Em ambos os casos, o crescimento esperado para este ano é superior a 3%, ao contrário da Argentina, que vai registrar uma contração de 2,5% e uma inflação projetada de 121,7% para este ano.